Mas hoje o Senhor tem uma palavra muito forte para nós, que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu coração, amém? Então convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, verso 33 a 35, está escrito e levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a sentir tomado de pavor e de angústia, ele disse a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, e adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se fosse possível, fosse poupada aquela hora, e adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível, fosse possível, fosse poupada aquela hora, ok, vocês entenderam amados? Jesus, Jesus se adiantou um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se fosse possível, fosse poupada aquela hora se a gente ler duas, três, quatro vezes, você vai ficar assim chocado, Jesus está agora no Getsemane, que significa prensa de azeite, e Getsemane significa literalmente, prensa de azeite, era o local que era pressionado, as azeitonas e o primeiro óleo das azeitonas era separado para o candelabro do templo, e literalmente Jesus se sentiu pressado, sentiu pressionado, sentiu esmagado, que a Bíblia fala que ele orou com tanta intensidade, que começou a haver uma mistura de sangue com suor, mas interessante, que essa, esse texto, o qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e o Senhor me deu o título, a Batalha do Getsemane, eu não sei o momento a qual você estava vivendo, talvez batalha de ordem emocional, sentimental, espiritual, ou físico, ou talvez conflito familiar, talvez você está vivendo um momento de grande luta, mas eu quero mostrar aqui amados, um quadro a qual Jesus passou, foi o momento mais terrível do ministério de Jesus, era a hora de se entregar a morte de cruz, então um dos grandes gigantes que Jesus enfrentou lá no Getsemane, foi o gigante da angústia, gigante da angústia, talvez você conheça essa palavra angústia, talvez você tenha vivido, tenha passado por esse momento de angústia, e levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir tomado de pavor, de angústia, interessante que Jesus, quando ele sobe no monte, ele não abriu mão de companhia, ele chamou três discípulos três discípulos, três discípulos que ele mais contava, que mais tinha fé, que mais participava do ministério de Jesus, Jesus convidou eles para orar por ele, Jesus fala assim, ore por mim, interceda por mim, porque chegou a hora da grande batalha, que é o momento que eu vou me render, vou me entregar para a morte de cruz, Jesus, ore por mim, interceda por mim, então eu quero dizer uma grande verdade amado, se você está passando um momento de angústia, é muito importante você ter irmãos de oração para interceder por você, Jesus reconhecia a fraqueza daqueles discípulos, mas ele não abriu mão de ter companhia, de ter intercessores, irmãos, esse é o momento ao qual nós estamos vivendo, momento de tribulação, momento de luta, e nós temos que nos unir, nós temos que nos aproximar de pessoas que oram, pessoas que vivem o que pregam, que pregam o que vivem, pessoas comprometidas com Deus, porque na hora de que a gente se encontra fragilizado, a nossa tendência é ser assediado por pessoas incrédulas, por pessoas, por pessoas que vão te desencorajar, pessoas que vão questionar a tua fé, e vão querer afastar você do propósito de Deus, com certeza Satanás vem ao ouvido e fala, se Deus te ama, porquê você está passando por isso? Olha, você está vivendo um momento de angústia, que Deus é esse que não te livra dessa situação? E os amigos, em vez de ser bênção, falam assim, escuta, você está em pecado, por isso que você está sofrendo, Deus está te punindo, mas amado Jesus estava passando por aquele momento, e a Bíblia fala em Lucas 22, 44, estando em agonia, orava com mais intensidade, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, irmãos, você tem que orar com mais intensidade, você está em uma batalha espiritual, o diabo quer que você desista do propósito que Deus tem para você, talvez você não está entendendo a luta que você está enfrentando, que a vontade é desistir, e muitas vezes vem o questionamento na tua alma, será que Deus me abandonou? Será que Deus está me punindo? Senhor, quanto mais eu oro, mais a situação piora, mais o Senhor fala para mim e para você, olha o exemplo de Jesus, Jesus orava com mais intensidade, porque a angústia era tão grande, e quando a gente passa por angústia, a gente não consegue orar, quando a gente passa por angústia, a nossa tendência é fugir do problema, mas nós temos que orar no nosso quarto de guerra, e dizer Senhor, dá o livramento Senhor, me ajuda a superar esse momento, Senhor, me ajuda, ore com intensidade, não esmureça, não murmure, não questione a Deus, não duvide do amor de Deus, você entenda que o sofrimento do tempo presente, não são para comparar com a glória que Deus vai se revelar na sua vida, a tribulação a qual você está passando, é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória, a Bíblia fala segundo Coríntios 4,8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, que coisa linda, irmãos, perseguidos, porém não desamparados, ninguém está livre de passar por abatimento, mas saiba que o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus nos fortalece neste momento, o Espírito Santo de Deus nos potencializa neste momento de dificuldade, para enfrentar esse vale da morte, é o vale da morte, como disse o salmista, Salmos 23, verso 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu tenho confiança, da presença do Senhor na minha vida, irmão, você está passando por um vale terrível, mas a boa notícia, o Senhor está com você, o Senhor está com você, outro grande gigante, que ele enfrentou Jesus, gigante da tristeza amado, angústia, agora a tristeza, era tão grande a tristeza, era tão grande a tristeza, naquele momento, a qual Jesus estava passando, e disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, irmãos, é até chocante, mas como o Filho do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, em angústia, em tristeza, Jesus passou por todas as situações, dificuldades que o homem passa, para entender nossa miséria, para entender nossa dor, para entender até onde a gente pode ir, Jesus experimentou a angústia, Jesus experimentou a tristeza, e olha o que a Bíblia fala, Romano 5, verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações, produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência e esperança, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária, vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois, compartilpante do sofrimento de Cristo, para que também, na sua revelação, da sua glória, vos alegreis, exultando. Irmãos, esses dois textos, que eu citei, fala que nós podemos nos alegrar, mesmo na tristeza, parece um paradoxo, como que eu vou me alegrar, minha vontade é chutar o balde, é vontade é desistir de tudo, é vontade é xingar todo mundo, e desistir, não dá mais, mas o justo viverá pela fé, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, eu não estou vendo a porta, eu não estou vendo o livramento, mas eu sei quem tem crido, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus é poderoso, Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele vai completar essa boa obra na minha vida, Ele é Pai, e Ele cuida de mim, então eu vou me alegrar nas tribulações, porque a minha tribulação, a qual eu estou passando, vai gerar caráter, vai gerar maturidade, vai gerar experiência, vai revelar a glória de Deus, se o grão de trigo não morrer, ele ficar só, mas se ele morrer, vai produzir fruto, irmãos, as lutas que Deus permite nas nossas vidas, é bênção, porque leva a morte e os filhotes da carne, vaidade, hipocrisia, mentira, aí você fica pianinho, e gera na tua vida, através do fogo que Deus permite, maturidade, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, alegria, gera os frutos do Espírito, alegria sim, até passando pelas lutas, irmãos, a gente vê na vida de homens, de Deus, como a vida de Paulo, que Ele aprendeu uma grande verdade, a graça do Senhor é que me basta, e Ele zombava das lutas, das provações, das tribulações, dizendo, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, inundade, peixe, perigo, espada, Ele cita todo tipo de luta, fala, nada vai me separar, porque estou bem certo, em quem tenho credo? Eu creio num Cristo ressurreto, um Cristo que não está no sepulcro, que não está na cruz, mas Ele está vivo, Ele habita dentro de mim, e Ele usa a minha vida, para ser um instrumento poderoso nesta terra, a minha luta é espiritual, então tudo que Deus permite na minha vida, é bênção e não maldição, irmãos, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, terceiro grande gigante que Jesus enfrenta, solidão amados, solidão, quando a gente está enfrentando luta, parece que todos saem de cena, os amigos vão embora, as pessoas as quais a gente ama, some da nossa vida, a gente se sente só, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia fala, Mateus 28 verso 20, ensinando Jesus a guardar todas as coisas, eis que, que vos tenho ordenado, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, por isso que nós temos que repetir, esses textos bíblicos, para que a ficha caia, Senhor, estou sentindo solitário, mas tua palavra diz, eis que estou convosco, e o Senhor prometeu, Ele é poderoso para cumprir a sua promessa, e se Ele prometeu, Ele tem caráter, Ele está conosco, não estou sentindo, mas eu creio, porque eu não ando por sentimento, nem por vista, mas eu creio, o Senhor está comigo, amém? Outro grande inimigo que Jesus, Ele travou na sua alma, o gigante do medo, irmãos, agora você vai falar assim, pastor, você exagerou, o Filho do Deus vivo, sentiu medo, olha o que a Bíblia fala, Marcos 14, 33, e levantou-se consigo, a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor, Jesus lá no monte, a sua alma foi, sentiu pavor, sentiu medo, agora, preste atenção, irmãos, Jesus não sentiu medo, do que Ele estava para enfrentar, o sofrimento, o fragelo, terrível lá na cruz, porque, em Salmos capítulo 22, está o retrato do sofrimento de Jesus, descreve perfeitamente, o sofrimento de Jesus, Isaías 53, está lá também, o retrato do sofrimento de Jesus, então Jesus lia esses textos, e sabia o que aguardava, Jesus não sentiu medo, do sofrimento que Ele ia sofrer, lá na cruz, que seria algo terrível, mas o medo de Jesus, era a separação do Pai, separação do Pai, irmãos, você deveria ter medo, de se afastar do Senhor, quantas pessoas, por conta do pecado, por conta de mágoa, ressentimento, se afasta do Senhor, cai no pecado de adultério, pornografia, cai nos pecados, e você se afasta, irmãos, aí as consequências, é solidão, tristeza, vem tanto ataque na tua alma, com legalidade, Satanás tem, você deveria aprender essa lição, jamais quero me afastar do Senhor, eu vou andar em santidade, vou andar em obediência, vou andar em submissão ao Senhor, porque ai daquele que se afasta do Senhor, por conta do pecado, Satanás vai ter legalidade, para oprimir a sua vida, por isso que a Bíblia fala, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando como te tragar, como te destruir, então está passando luta, está passando momentos difíceis, não se rebele contra Deus, pecando, porque a nossa tendência é como uma criança, quando ela é punida, aí para se rebelar, vai fazer tudo o que é errado, para os pais ficarem chateados, não é verdade? Às vezes a gente age como uma criança, mas meus queridos, está passando luta, permaneça firme, seja fiel, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, permaneça fiel ao Senhor, quantas pessoas que passam por luta, e saem da igreja, se desviam da fé, e não querem mais saber de Deus, nós temos mais de quase 15 milhões de desengrejados, que não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, não querem mais saber, porque Deus decepcionou, Deus deixou na mão, Deus não acudiu, Deus não deu a prosperidade, Deus não atendeu os seus pedidos, irmãos, irmãos, você tem que entender a primeira coisa, Deus te escolheu para você ser servo do Senhor, e servo, serve, você foi chamado para servir o reino, você foi chamado para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, e servir a Jesus, até as últimas consequências, porque Jesus lá na cruz, Ele passou por esse momento tão terrível, Ele chegou ao ápice do estresse, a pressão psicológica, a pressão espiritual, Satanás com todos os seus demônios, estavam lá na torcida, Ele vai desistir, porque Jesus orou com tanta intensidade, Pai, se for possível, afasta de mim, se cale-se, mas Ele ora, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade, então nós vemos a perfeita humanidade de Jesus, como o homem, Ele ora, se for possível, será que não tem outra maneira, de sair dessa situação, de tomar esse cálice de sofrimento, mas se não há outra opção, faça a tua vontade, ó Pai, por isso amados, primeiro Timóteo 2,5 fala assim, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, se Jesus Cristo é o homem, Jesus venceu, e a Bíblia fala que Ele é o nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado de defesa, que pode dizer, Papai, eu conheço a dor, eu conheço a solidão, eu conheço a tristeza, eu sei o que é a angústia, Pai, eu oro por Ele, eu intercedo por ela, eu invoco as minhas bênçãos. Irmãos, por isso nós podemos apresentar diante do Senhor, porque a Bíblia fala, nós temos o livre acesso, no santo do santo, através do sangue do cordeiro, que foi derramado lá na cruz, nós podemos aproximar diante do Pai, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Jesus, e Jesus nos deu uma procuração, e escreveu, nessa procuração, você não tem limite, pode pedir, Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos a buscar a exerxereis, quem pede recebe, e Jesus te deu essa procuração, Ele te deu poder, para você representar o Senhor Jesus na terra, te deu um poder que não tem limite, há um são que está sobre você, não tem limite, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em você, é a terceira pessoa da trindade, não é menos Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho, é o mesmo Deus, da mesma essência, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que habita em você, e que te capacita, para você nesta terra, realizar as obras de Jesus, e fazer coisas maiores. Então, amado Jesus, lá no Getsemane, Ele enfrentou esses gigantes, até aquele momento tão interessante, que lá na cruz, Ele grita, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparaste? Porque houve um momento da separação, porque lá estavam todos os nossos pecados, nossa miséria, maldições, tudo foi lançado sobre Jesus, aquele momento o Pai virou as costas, não conseguiu contemplar os nossos pecados amados, do nosso passado, presente e futuro, foi lançado sobre Jesus. Jesus, e a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus te amou, de tal maneira, que deu seu único Filho, você é Filho de Deus, sabe, Deus te amou, antes da fundação do mundo, você foi escolhido, você foi escolhido, não para ser capaz do diabo, você foi escolhido, para sentar nas regiões celestiais, e reinar com Jesus, Oh amado Jesus, lá na cruz, Ele te redimiu, e essa palavra, redimiu, significa, uma pessoa, que tem dinheiro, vai no mercado de escravo, e compra o escravo, e pelo preço devido, e fala para aquele escravo, você está com o papel, assinado, você é livre, para ir e vir, você é livre, Jesus pagou um preço impagável, para você ser livre, para você se tornar filho de Deus, para você se tornar um guerreiro do Senhor Jesus, então amados, você tem motivo de se alegrar, na presença do Senhor todos os dias, porque o teu nome está escrito no livro dos céus, você que entregou a sua vida para Jesus, você tem motivo de alegria, porque Deus te escolheu, antes da fundação do mundo, para você ser um discípulo, uma discípula de Jesus nesta terra, e o Senhor te deu autoridade, para dizer Satanás com toda a tua tropa, abram alas que eu vou passar, e eu vou ampliar meu território, porque maior aquele que está comigo, que me habilita, para realizar as obras de Jesus, e implantar o reino de Deus, aonde botar a planta dos meus pés, mesmo você tendo essa convicção da paternidade de Deus, você não está livre das lutas, das adversidades, das tentações, das pressões, mas se Jesus enfrentou, e venceu, Jesus vai te ajudar, a você superar todos os momentos difíceis, amém? Deus nunca permitirá uma prova que vai além, juntamente com a prova, Deus vai prover o escape, vai prover o livramento, irmãos, nós somos a geração do arrebatamento, e eu creio, que nesses dias, o Senhor está nos preparando no Getsemane, se você está passando pela prensa de azeite, dá uma glória a Deus, porque vai gerar azeite, e você vai brilhar a glória de Deus, com uma tocha, que vai alimentar esse fogo do Espírito Santo, porque o que vai gerar em você, é caráter de Deus, é a glória de Deus, o poder de Deus, e você vai brilhar nesta terra, com uma pessoa amada, cheia do Espírito Santo, não cheia de si, mas uma pessoa que se rendeu a vontade do Pai, amados, no primeiro momento, quando Jesus, Ele enfrentou Satanás, lá no monte, Ele venceu com a palavra, Satanás está escrito, e Jesus, Ele jejuando, 40 dias, em consagração, Satanás tentou, enganar Jesus, confundia Jesus, mas Jesus venceu com a palavra, no Getsemane, Jesus venceu, com renúncia, faça a tua vontade, ó Pai, faça a tua vontade, irmãos, que você diga, para o Senhor, o momento ao qual você está passando, Senhor faça a tua vontade, e a vontade de Deus, para você, é boa, perfeita, agradável, você pode não entender o processo que você está passando, mas saiba, que Deus tem o melhor, olha o que a Bíblia fala, Filipenses 2 verso 9, pelo que também Deus exaltou sobre maneira, e Ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, se dobre, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, Jesus venceu, amados, glória a Deus, e Deus exaltou a Jesus, sobre maneira, lhe dando o nome, que está acima de todo nome, para que todo joelho, se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos, depois da tempestade, virá a bonança, depois da aprovação, virá a bênção do Senhor, na sua vida, e você vai descer do monte, vitorioso, você vai descer do monte, dizendo, Senhor, faça a tua vontade, e depois desse monte, amado, tem um milagre de Deus, na tua vida, transformação, e a revelação da glória de Deus, eu convido você a fechar os teus olhos, neste momento, eu não sei o momento, a qual você está vivendo, talvez um momento de tristeza, de angústia, de solidão, incompreensão, injustiça, talvez você tenha sentido vontade até de morrer, porque não vê uma tábua de salvação, ninguém te ajuda, ninguém está nem aí para você, você está dizendo, Deus, estou sozinho, ninguém me compreende, ninguém me ama, mas eu quero te dar uma boa notícia, Jesus te ama, Jesus sabe o que é, pavor, medo, que hoje você se aproxime de Jesus, porque o perfeito amor de Deus, Deus, lança fora todo o medo, o medo, produz tormento, e logo aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor de Deus, que você tenha medo de se afastar do Senhor, é tempo de você se aproximar do Senhor, é tempo de você se render ao Senhor, porque Jesus está voltando, e nós somos a geração que vai manifestar a glória de Deus, nós somos a geração, que vai realizar as obras que Jesus realizou, e fazer coisas maiores, mas é necessário, que você morra, se o grão de trigo não morrer, ele ficar só, se morrer, vai produzir fruto, que você possa dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim, esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, Jesus, Satanás, enganou a Eva, enganou Adão, e ele tomou a chave de autoridade do reino, e a Bíblia fala, que Jesus lá no Getsemane, ele travou uma grande batalha, e eu creio que foi lá que Jesus resgatou, a autoridade, que Adão e Eva, entregaram a Satanás, e lá na cruz, quando Jesus deu o brado, está pago, está consumado, Pai nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, e naquele momento, foi completo, a obra cabal, o Cordeiro Santo, puro e imaculado, morreu lá na cruz, derramou o Seu sangue, e nos redimiu, e nos reaproximou, a Deus, o Teu Espírito, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Teu Espírito foi recriado, e você tem comunhão com Deus, quando Adão e Eva pecaram, perderam a comunhão com Deus, o Espírito morreu, mas Jesus veio reatar esse relacionamento, e você pode entrar na presença do Pai, e dizer, Papai, eis-me aqui, cumpra o Teu querer, o Teu efetuar, segundo a Tua perfeita vontade, e Deus vai te usar nesta geração, como instrumento poderoso nesta terra, e diante dos problemas, você vai dizer, problema eu não tenho problema, eu tenho um Deus que está acima de todos os problemas, com meu Deus eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior aquele que está comigo, do que aquele que está no mundo, Satanás, eu estou nesta terra, porque Deus tem um propósito, e esse propósito, ninguém vai frustrar, nenhum demônio vai frustrar, porque eu decido, vou andar em obediência, vou ser submisso a vontade de Deus, e eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida… Quero fazer primeiro apelo, alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, e declarar Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, meu Salvador, glória a Deus, eu quero que faça essa oração comigo, fala assim, Senhor Jesus, e você que está me acompanhando pela internet, fala assim, Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca, e creio no meu coração, que Jesus Cristo, morreu na cruz, para me salvar, nesta noite, eu declaro, que Jesus Cristo, é o meu único, suficiente, Salvador e Senhor, amém, a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, amém, pai obrigado pela tua unção, teu mover profético Senhor, pai obrigado Senhor, porque as curas milagrosas, já estão acontecendo no nosso meio, pessoas que estão me vendo pela internet, o Senhor está abrindo olhos de cego, o Senhor está dando o Senhor, pernas para aquele que está coxo, o Senhor está tirando o Senhor, da UTI, aquele que está entubado Senhor, e o Senhor também está visitando o Senhor, a Ivone Senhor, que está com câncer, o Senhor já está curando o Senhor, libertando no nome de Jesus, e o Senhor está fazendo uma grande obra, na vida de parentes, amigos, que estão Senhor, precisando do milagre, e hoje Senhor, nós estamos declarando Senhor, que os nossos queridos estão sendo curados, pessoas que estão entubadas Senhor, por conta do Covid, eu declaro Senhor, cura, cura Jesus, morte, bata em retirada, no nome de Jesus, eu declaro cura, libertação, e Deus, que essa curva do Covid caia, Senhor, abençoa o nosso Brasil Pai, traga paz, traga ordem Senhor, abençoa a nossa economia, abençoa a nossa saúde, abençoa a nossa segurança, prospera o Brasil, 2021, seja o ano do milagre Senhor, que o prognóstico Senhor, dos economistas, venha a ser Senhor, confundido, porque o nosso Deus, Ele está acima de tudo, abençoa o nosso Brasil Senhor, prospera o nosso Brasil Senhor, abençoa os nossos irmãos tão desempregados, abre as portas de trabalho Senhor, os negócios dos Teus filhos Senhor, prospera o nosso 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 Supremo Pastor, e nada vai nos faltar Senhor, Pai, abençoa todo o Teu povo, toda a Tua igreja Senhor, o Senhor Pai, venceu lá na cruz do Calvário, está pago, está consumado, ah Senhor, Senhor, e hoje nós podemos celebrar a vitória de Jesus, Deus exaltou Jesus sobre madeira, lhe dando o nome que está acima de todo o nome, para que todo o joelho se proste, e toda a língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor do Universo, é o Senhor do Brasil, é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor, e Ele é o meu pastor, e nada vai me faltar, e nada vai faltar por meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Teu Espírito Santo, seja com Teus filhinhos, desde agora para sempre, amém, amém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.